Leonardo Albergaria Fala galera, beleza? Então agora eu vou mostrar como seriam as partidas em duplas Só que nessas 3 partidas que eu vou postar Que eu joguei com um parceiro meu Acabou que a gente não conseguiu se comunicar Deu algum bug no jogo A gente conseguiu se comunicar pelo microfone do jogo A gente acabou se comunicando por whatsapp Então tá com áudio só do jogo, beleza? Espero que vocês curtam aí, valeu! E aí 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 Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto